Senhor presidente, senhores vereadores, comandados acompanham os vossos lares, meus cumprimentos. Eu quero destacar aqui a participação dos nossos servidores da área da saúde, que estão à frente da questão que o nosso município tem passado por dificuldades, que é o COVID. Parabenizar os servidores públicos da área da saúde. Hoje pela manhã, inclusive, eu tive a oportunidade de ir no ESF, a Área Frister Reuter, acompanhei ali, vi a forma de atendimento dos colaboradores da prefeitura, e realmente é uma disposição, se colocam à frente de uma situação muito delicada, podendo contrair o vírus e levar, inclusive, para as suas famílias, para os seus amigos, e estão à frente, combatendo o mal que está nascendo a cada dia com mais força a nível nacional, e por que não dizer com muita força o nosso município. E aqui, parabenizar o prefeito Mário, com toda a sua equipe da área da saúde, que desde o início de fevereiro do ano passado, março, dali adiante, combateu, estava quase todos os dias com lives, juntamente com o secretário de saúde, com os demais vereadores que aqui participaram, para orientar e, de alguma forma, contribuir para amenizar o sofrimento da nossa gente. E agora estamos aí, as nossas UTIs superlotadas, nós temos um atendimento feito, inclusive, por municípios vizinhos, que nós, Blumenau, estamos abrangendo o sofrimento de muitas famílias, atendendo, no que tange, as nossas UTIs, com respiradores, mas, infelizmente, a falta disso chegou. Ou que seja, não temos mais espaço para poder atender a nossa gente com UTI, com respiradores. Isso significa, senhoras e senhores, que, inclusive, vereador Gilson, quem tem os seus planos de saúde, que tem condições, que tem as suas questões financeiras para poder fazer com que tenha toda a sua família a cobertura do plano de saúde, esses também não têm. Ou seja, como já disse na última sessão aqui, estamos todos no mesmo nível. Seja quem tem dinheiro, seja quem não tem, poder aquisitivo ou não, seja no poder judiciário, no legislativo, no executivo, no eclesiástico, não importa. Estamos todos iguais. E precisamos realmente acreditar, buscar a Deus em todo instante, em especial agora, para que possamos amenizar o sofrimento da nossa gente, desse povo ordeiro e trabalhador, mas jamais esquecendo da frente forte, da questão da nossa equipe da saúde municipal. Que, repito, mais uma vez, está à frente, contribuindo para amenizar o sofrimento de muita gente. Eu digo isso porque eu tive, presidente Egídio, a minha irmã, há pouco tempo, cometida pelo Covid. E é, graças a Deus, depois de muitos recursos, de procurar profissionais na área, com medicamentos, conseguimos, com que ela fosse recuperando-se aos poucos, e agora, com o seu pulmão estava quase, ou mais de 50% comprometido, conseguimos que ela pudesse superar isso. Mas nós temos muitas e muitas famílias, muita e muita gente que estão com dificuldades de lugar ou de espaço com o TI para poder atender a nossa gente. Então, fica aqui o meu agradecimento a toda a equipe da saúde, todos que estão de frente, ao Executivo, à Câmara Municipal, que já deu a sua contribuição, e lamentamos que, infelizmente, segundo informações que temos, esse número tende a aumentar. Então, a melhor questão a ser tomada, o melhor remédio, realmente, é preventivo. Nós temos que nos cuidar, temos que manter, conforme delibera as nossas autoridades na área da saúde, o processo de higienização, o processo de isolamento, que sofrem muitos com isso. Mas é lamentável que nós tenhamos que fazer com que isso aconteça a nível estadual, a nível municipal e até a nível Brasil. Entendemos que os governos estão fazendo o que podem, a Câmara Municipal tem feito a sua parte, como já disse, mas algo precisa ser feito mais. Nós precisamos combater isso, seja com os medicamentos que estão vindo, que ainda é pouco, ou o que há de vir. Agora, deixar claro aqui que muitas pessoas me ligaram hoje, inclusive recebi mensagens no WhatsApp, perguntando, e aí, e a vacina? Nós somos limitados, infelizmente. O Poder Público Municipal não tem condições de fazer a aquisição, porque não tem também, além da questão da dificuldade de chegar, não tem disponível para colocar à disposição da nossa gente. Mas assim que tiver, eu tenho certeza que essa casa, com o Executivo, vamos unir forças para, de uma vez por todas, amenizar e solucionar esse problema à medida do possível. Seria isso, Sr. Presidente. Muito obrigado. Obrigado.